Bem-vindos ao canal André L. Dornelas, mais um vídeo aqui, Mensagem de Fé, primeiro vídeo deste ano de 2021, leitura de Colossenses, capítulo 3, versículos 18 ao 21. Mulheres, sejam submissas a seus maridos, pois assim convém às mulheres cristãs. Maridos, amem suas mulheres e não sejam grosseiros com elas. Filhos, obedeçam em tudo a seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem a seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Bom, está na Bíblia, está marcado aqui no versículo 18 ao 21 de Colossenses, capítulo 3. E isso é falado na Missa da Sagrada Família. E é um recado para todos, né? Para a mulher, para o homem e para os filhos. Mulher, sejam submissas a seus maridos. Obedeçam a eles, façam as necessidades deles. Cuida do alimento, da roupa. Cuida daquilo que é necessário. Seja, lá em Provérbios, fala que a mulher inteligente edifica a casa. Maridos, amem suas mulheres e não sejam grosseiros com elas. Tanto o homem hoje maltratando as mulheres. Por que isso? Por que isso? Então respeitem as mulheres. Mulheres, se deem ao respeito. Eu fiquei calado para você ouvir essa parte. E assim, marido, ame sua esposa e não sejam grosseiros com ela. Homem, não seja grosseiro com as suas mulheres. Mulher sensível. Procure ouvir, tem que ter diálogo entre o homem e a mulher. Sabe, o grande segredo para a união da certa é o respeito e o diálogo. Amor, estou incomodado com isso. O que a gente faz em relação a isso? Você me faltou com respeito ontem, nesse momento. Você não foi gentil nessa parte. Sabe, tem que ter diálogo. Entre o homem e a mulher. Entendeu? Filhos, obedeçam em tudo a seus pais. Porque isso agrada ao Senhor, agrada a Deus. Então é fácil respeitar os pais, ainda mais hoje em dia. Os pais hoje em dia estão muito complicados. Mas agrada a Deus obedecer a eles. É um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Tem que ter diálogo entre pai e filho. O diálogo é o segredo da família. Não precisa espancar seu filho. Não precisa bater nos pais. É só conversar. Filho, isso está errado. Não pode. E tem um detalhe. Não basta dizer que está errado. Tem que explicar o porquê de estar errado. Porque simplesmente dizer que está errado. Dizer por dizer não adianta. Tem que explicar. Pai, elogia seu filho quando ele fizer certo. Mas explica para ele que nem sempre que ele fizer certo vai receber elogio. Entendeu? Mas explica. Mas explica. Mas elogia também. Elogia seu filho quando ele fizer certo. Filho, elogia seu pai pelo que ele fizer certo. Pai, muito obrigado. Mãe, muito obrigado. E por fim, pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Pai, quero fazer isso. Não. Vai fazer isso não. Mãe, quero fazer isso. Não vai fazer não. Tanto não que a gente recebe. Não recebe um apoio. Pai, mãe. Apoiem seus filhos. No que é certo. No que é bom. Apoia. Entendeu? Os sonhos. Por favor, apoia. Porque é importante. Por fim. Não deixa de dialogar. É isso que é o principal. É a principal ideia desse vídeo. Dialogue. Pais, filhos, esposa, esposo. Todos. E se possível. Tirem ao menos um ou dois dias para vocês fazerem uma oração dentro de casa. Vão para a igreja, sim. A igreja é o combustível. Você vai, você vai, você toma comunhão, você se reforça, você se renova e em casa você continua aquilo que você foi buscar lá na igreja. Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo. Tchau.